O americano, o Royal Field tem novo comando no Brasil e na América Latina e também um conceituado site motociclístico brasileiro faz uma regra de treze e chega no preço da Super Meteor em 34 mil. Vamos falar um pouquinho sobre isso? É, americano, com certeza foi uma semana bem tumultuada, né? Eu tô aqui ainda sem estúdio, então eu peço desculpas pra vocês, gravando a cozinha de casa sem móveis, esperando os móveis chegarem aqui em Belém e pararem. Mas as notícias não podem parar. E o fato é que temos duas notícias importantes. Uma delas é a troca, não é nem a troca, né? A adição de um novo nome na Royal Field Brasil e América Latina. Um executivo que vem pra coordenar as operações no LATAM, que é conhecido como Latin America, né? Do inglês de Aráquio e do americano de Aráquio. E também um conceituado site brasileiro, através de uma regra de treze, que é o mais interessante, traz aí a especulação a respeito do preço da Super Meteor 650, moto que já foi apresentada aos concessionários aqui no Brasil. Moto que no dia de ontem, né? No dia de ontem é foda. Na sexta-feira, dia 9 de 2 de 2024, começou aí, ou começaram as pré-reservas da moto, mas o preço ainda e o lançamento oficial não aconteceu, deve acontecer agora no mês de março. É o que todos esperamos, né? E nós temos essas duas notícias e eu gostaria de conversar com vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes, americano, quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral pra gente. Vericano, quer participar como apoiador do canal? Participa do sorteio da minha moto, da mosquinha varejeira, esta Harley Davidson Street Glide verde militar, linda, maravilhosa. A moto, meu uso pessoal, que eu fiz a moto excursão Atacama, que eu fiz várias viagens aí pelo Brasil, é só você apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo na tela ou entrar no site que tá aqui na descrição desse e de outros vídeos do canal, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano, reportagem primeira aqui da lista, né? Revista Motu traz na data de ontem, dia 9 de 2 de 2024, assinada pelo meu amigo Rafael Mioto, e fala o seguinte, Royenfield com o novo comando para o Brasil e a América Latina. O ex-executivo da Jaguar, o Gabriel Patini, assume como Head de Negócios, né, que seria o chefe de negócios para a região, e as estruturas locais dos países permanecem as mesmas, diz a marca. Ou seja, aqui no Brasil, né, ao contrário do que outros canais disseram aí na rede social, teve uma especulação muito grande dentro do YouTube, né, que o atual, vamos dizer assim, diretor-geral da marca aqui no Brasil, nas operações Brasil, teria caído, né, e teria sido substituído pelo Gabriel Patini, mas não foi exatamente isso que aconteceu, pelo menos é o que está sendo dito aqui pelo meu amigo Rafael Mioto, na revista Motu, que o Cláudio Giuse, né, o Giuse, como dizem por aí, ele permanece na empresa, cuidando das operações do Brasil, e que na realidade o que vai acontecer é que a partir de agora, todos os country managers, que são os gerentes do país, né, os administradores dos países, terão que se reportar exclusivamente ao Gabriel Patini, tá, então, é uma novidade, esperamos com isso a Royal, ainda prospere mais nos seus negócios, né, principalmente, na comercialização de motos aqui no Brasil, Royal que parte de um crescimento quase que exponencial, desde o ano de 2017, né, alcançando aí no ano de 2024, a marca de mais de 12 mil motocicletas vendidas, emplacadas aqui no Brasil, né, pelo menos esses são os dados publicados pela Fenabrave para o ano de 2023, né, que nós tivemos acesso agora no início de 2024, e a revista que fala de automóveis e motos do Estadão, traz também, foi interessante isso aí, que muitos criticam as regras de três que nós fazemos aqui no canal, né, mas o fato é que a revista, ela traz que, na realidade, comparando através de uma regra de três simples, o preço da Super Meteor 650, aqui no Brasil, com o preço dos Estados Unidos, parece que alguém já fez isso aí antes, né, não sei se fui eu, ou se foi ele, mas tamo junto, né, e chegou aos incríveis 34 mil reais, aí muito próximo dos preços que nós já estimamos através de regra de três aqui no canal. O fato com relação a essa moto, que nós estamos na expectativa, né, de que ela seja lançada muito em breve, provavelmente será apresentada muito em breve para a mídia, né, através dos testes Rides, que eu espero que seja convidado, mas acho que não serei, mas também não faz diferença, porque, na realidade, o que vale a pena e o que nos motiva é ver a chegada de mais uma moto custom, clássica, tradicional, no Brasil e que certamente irá impulsionar o mercado brasileiro, que está sedento de motocicletas custom há muitos anos, né, então vamos ficar aí na expectativa. E com relação ao novo, vamos dizer assim, não chega a ser o chefe do executivo, né, mas ao novo gerente aí da América Latina, né, que seja uma fase produtiva que principalmente acelere a vinda de motos como, por exemplo, a Malaia 450, que nós também estamos ansiosos pela chegada, vai mudar muito o conceito das motos crossovers, principalmente no estilo ADV, né, das Adventure, e também a famigerada Shop Gun 650, que seria uma, vamos dizer assim, uma bobber, né, uma custom bobber, né, que certamente irá contribuir com o mix de motocas aí, ficando ao lado da Super Meteor 650, mas também das já existentes Interceptor 650, que chegarão também as versões com moda de Liga Leve e também da Continental GT. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, participe do sorteio da minha motocicleta para ajudar o canal. Um abraço, excelente sabadão, excelente final de semana, estamos fazendo o possível para gerar o conteúdo da forma que dá aqui, sem estúdio, e meio sem tempo também, mas estamos cumprindo com o compromisso com o YouTube. Um abraço para você, excelente final de semana, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira, especializada em roupas para o motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões, xadrezes, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419, aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17, e para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no unlockclothes.com ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, Americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade, fabricação própria e feitos com muita dedicação e focando no conforto e qualidade para o cliente.